Os cinco tipos de texto que nós temos, o injuntivo, narrativo, descritivo, argumentativo e expositivo, esses textos não têm um formato específico e está uno dentro de um texto, ele está variado. Um único texto, então, ele pode conter traços narrativos, traços descritivos e traços argumentativos. Existem textos específicos que se ligam mais diretamente e que têm uma predominância de cada tipo. Vamos começar pelo injuntivo. O tipo de texto injuntivo, a característica dele é imperativo, é o verbo imperativo, é a forma de mandar você fazer alguma coisa ou te instruir a fazer alguma coisa. E onde é que a gente encontra essa predominância de texto? A gente encontra, ou de ordem, ou de características de recursos linguísticos utilizados? A gente encontra isso em receitas culinárias, em bulas de remédio, em prescrição médica e em manuais de instrução de diversos aparelhos que a gente compra. Aquele manual de inscrição, de instrução, de inscrição também, né? Porque a inscrição ali, ela está meio que determinando o que você precisa fazer, quais campos você precisa preencher. Mas os manuais de instrução que vêm dentro das caixas dos aparelhos eletrônicos, por exemplo, eles pertencem ao tipo injuntivo. Por quê? Porque tem uma orientação para você poder fazer aquilo ali e executar aquele processo. Tranquilo? Então, textos injuntivos são textos que instruem, textos instrutivos, onde prevalece bula de remédio, que aí seria um gênero, receita culinária, prescrição médica e orientação sobre qualquer coisa que te mandar fazer, que te instruir, pertence ao texto injuntivo. Então, agora vamos para o segundo tipo de texto, que é o texto narrativo. O texto narrativo, ele se categoriza, ele se demonstra pelos fatos que são narrados normalmente no passado. Então, as características narrativas, elas estão presentes num jogo de futebol, em que o narrador, ali ele fala cada passo daquele jogo. Ele está numa novela em que o autor descreve, e aí olha que eu uso descreve, que junto vai ter descrição, ele descreve cada passo, cada cena daquela história. Então, num filme, quando você está contando para uma amiga uma fofoca do trabalho, do namorado, que você viu na rua, você está fazendo, então, uma narração. Dentro da narração, vai existir características de outros textos, de injunção, de descrição, principalmente, quando se descreve as cenas, mas a predominância é de narração. Dentro de um texto narrativo, você observa alguns elementos, chamados de elementos da narrativa, que são personagens, e aí se divide em protagonista e antagonista. Você observa tempo, se ele é linear ou não linear, como é que conta essa história. Você observa dentro de um texto narrativo, o clímax, que é aquele momento chave que acontece. Você observa espaço, que são os lugares que estão fazendo, e você observa o enredo, que é a história em si, como ela é contada. Então, o tipo de texto narrativo, ele já tem uma complexidade um pouco maior, até porque ele atende muito mais às necessidades humanas de comunicação. O texto injuntivo, sim, também, mas o texto narrativo, muito mais. Então, vamos agora para o terceiro tipo de texto que nós temos, que é o texto descritivo. O texto descritivo, então, ele vai estar muito ligado ao tipo narrativo, porque ele vai descrever cena, ele vai descrever personagem, mas ele existe algumas categorias específicas, alguns gêneros específicos, que ele tem predominância de descrição. Por exemplo, quando você vai à polícia fazer um retrato falado, você vai descrever aquela imagem, aquela pessoa, ou aquelas pessoas, para que o cara faça o retrato falado, para que quem está lá trabalhando naquilo faça aquilo. Então, essa sua fala, ela vai ter características predominantes de descrição. Quando você vai pintar um retrato, quando você vai falar sobre uma paisagem, quando você vai descrever uma pessoa fisicamente, você vai descrever uma aula, você vai estar usando o tipo de texto chamado descritivo, ou você vai estar fazendo uma descrição. A gente usa também para falar da personalidade, do físico, da roupa, da aparência, de como a gente gostaria que acontecesse nossos sonhos, nossos projetos. Isso é um texto descritivo. Próximo tipo de texto é o texto argumentativo. E, logo em seguida, o texto expositivo. O texto argumentativo, ele nos é bastante usado, e bastante importante. Por quê? Porque ele é aquele tipo de texto que nós usamos para expor as nossas ideias, para fazer as nossas argumentações falar a favor ou contra pontos positivos ou pontos negativos. Então, toda vez que você pegar um texto que tenha resquícios, que tenha indícios de alguém dar uma opinião, você vai estar diante de um texto com predominância do tipo argumentativo. O Enem, em si, ele pede que você faça uma redação no formato dissertativo argumentativo. Então, lá você vai ter que aprender a colocar as suas ideias. Então, é outro tipo de texto que está ligado, então, à característica argumentativa. Que tipos, que gêneros de textos estão contidos dentro desse tipo? Artigos de opinião, editoriais, debates, mesas redondas. Todos esses gêneros textuais, a predominância dele é de um texto argumentativo. Ok? Então, o quinto tipo, que é o tipo expositivo. O texto expositivo, ele é aquele que você vai falar sobre determinado assunto numa mistura de descrição, você vai estar expondo, você vai estar descrevendo, você vai estar colocando ações, fatos, mas você não vai dar a sua opinião pessoal, por exemplo, ou o texto que você estiver lendo não vai conter uma opinião, ele vai conter apenas uma exposição de fatos. Então, uma aula que só fala, igual agora que eu estou expondo uma aula. Então, isso aqui é um tipo de texto expositivo. Quando você está num evento, que tem várias exposições de objetos, de textos, também é um texto expositivo. Quando você vai falar de algum projeto, vai demonstrar numa reunião, produtos, você está diante de um texto, tá? Ou de uma situação expositiva e não argumentativa. Argumentativa tem muito mais a ver com debate do que simplesmente você falar, contar de um fato. Tranquilo? Então, nessa nossa conversa de hoje, eu quis mostrar para vocês que existem tipos e gêneros textuais, que os tipos são apenas cinco, injuntivo, descritivo, narrativo, dissertativo, argumentativo e expositivo, e que os gêneros são vários e existem de acordo com a necessidade de comunicação de uma sociedade, tá? Então, se antigamente, né, para a gente fechar isso aqui na questão de gêneros, se antigamente se usava cartas para fazer uma comunicação, e esse gênero era importante para aquela época, hoje, ele já foi substituído pelo e-mail, pelos chats, por mensagens no WhatsApp, Instagram, por comentários, por status no Facebook. Observe que, à medida que a sociedade muda, as formas de comunicação mudam, e, consequentemente, os gêneros textuais também vão mudar. Por isso que é tão complicado categorizar todos os gêneros. Mas existem os mais, né, os mais usados, e aí a gente precisa, então, estudá-los para se dar bem naquela nossa situação, que seja passar no Enem, que seja necessidade de escrever, lá para uma entrevista de emprego, para o emprego que você está se pretendendo fazer, ou seja qualquer outro vestibular ou concurso, é importante que você conheça os gêneros mais usados. Tranquilo? Então, essa foi a conversa de hoje, foi a aula sobre os tipos de gêneros textuais, espero ter lhes ajudado de alguma maneira. Vá até a ONU Academy Brasil, procure o curso Tipos e Gêneros Textuais, que as aulas estão mais detalhadas, tá? Então, boa sorte no Enem, boa sorte na vida, se liga e até mais!